Ai, que ressaca! Ai, eu tô ruim, eu tô ruim, eu tô ruim! Uh, mas relaxe bom! Oh, porra, porra, não quis encher o tolente, porra, agora aguente! Aguente, aguente, calado! Ai, mãe, dessa vez eu não escapa, não! Escapa, não se escapa, sim! Caso é tu ficar bom, come, mas eu vejo lá na burrima que tu fica boa na hora! Ai, mamãe, me ajuda! Oh, pode tirar o nome de mamãe de boca! Que na hora de tá entornando os copos, encher o tolente, ninguém pega ajuda a mamãe! Agora quer vir me clamar? Pode tirar meu nome de boca! Ai, meu Deus, por que que eu fui beber, por quê? Por que que eu não vi ninguém botando copo em sua boca e lhe obrigando? Eu não botei copo em sua boca! O que que mãe fez pro almoço, hein? Fiz baião de dois, frango, torrada e farofa, que eu não tô de ressaca! Armaria, mãe, faz um caldo pra mim aí, vai, por favor! Raimundo, eu boto meu nome de uma cachorra, se tu ver um miojo aqui feito por ele! Tu não ver nenhum caldo de pobre, Raimundo! E ó, tu deixa de espetáculo, tu deixa porque tu foi fazer o que não prestava e aguentar as consequências! Tu tem a sorte de não estar ali macetando de taca, vem aqui, tu tem a sorte... Tchau, tchau!